Amores, amoras, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Rainha dos Bordados, então foca por aqui que tem muita tendência aí e chegaram novidades que você precisa para adicionar na sua coleção aqueles modelos diferenciados que saem do comum. Então já pega o endereço, estamos aqui na Rua Cheers, número 184, segunda andar, loja 2015, tá? E quem vai me ajudar a mostrar toda essa variedade é ela, Graciele. Agora fala pra gente os detalhes da fabricação, ela é a nossa fabricante, tá bom? Então ó, aqui a gente tem mega qualidade e bora começar por qual modelo? Fica à vontade. Por esse que você tá, esse Califórnia Malibu, são todos bordados a laser, não incomoda atrás. Ok, ótimo, é isso aí. Essa é a nossa coleção de cropped, está completíssima esperando por você. Aqui dentro a gente tem mais variedade, é o modelinho que eu estou usando e pera aí que eu já vou te falar melhores detalhes. Mas agora deixa eu chamar as nossas meninas, nossos vendedores que também toparam participar, colocar aquele cropped e reagir. Vem pra cá, meninas. Essas aqui são as nossas atendentes que vão estar te esperando. Então atendimento ótimo, é com elas, tá? Vão estar te aguardando por aqui. E olha, esses modelinhos que as duas colocaram é o desenrola, bate e joga de ladinho, que é uma super tendência também que temos aí no momento. É um meme viral. Agora eu quero que vocês façam ao vivo, hein? Ah, vocês já acharam que eu ia fazer, então vai, desenrola, bate, joga de ladinho. Obrigado, meninas. Ó, vem pra cá, vem pra cá. Bora mostrar os detalhes que te aguardam nesses modelinhos em cropped. Então, Graciela, eu observei que aqui a variedade é imensa e cada bordado tem o seu detalhe especial, não é mesmo? Isso. Exatamente. E olha, o que eu queria mostrar pra vocês é sobre o nosso modelo. Os modelinhos em cropped, todos são em malha menegótica, é a melhor malha do mundo. Aqui a gente vai ter o contra-gola e também o mega detalhe especial. Você consegue pegar um modelinho em cropped pra mostrar pra gente todos os nossos modelos? Ó, ela vai mostrar aí pra gente. São padronizados aí com a rainha dos bordados. Então você vai levar o melhor da qualidade. Olha, quando você levar essa coroa por aí, depois você me conta. Mas é com certeza a oportunidade de revenda. Graciela, aproveitando que você tá aqui, agora fala sobre o seu preço barato no Braz. A partir de quanto a gente vai encontrar as blusinhas aqui dentro? A partir de R$16,00. Então mostra os modelinhos aí pra gente. Todas essas estampas são R$16,00. Perfeito. E olha, aí a gente vai ter os modelos moda gringa, os modelos com as cores neon e já a tendência aí pro verão 2023 que tá chegando. Então são vários modelinhos. Mais uma dúvida sobre tamanhos. Vai ter tamanhos disponíveis? Vai ser até qual tamanho? PMG. Ótimo. PMG ou G vai vestir até qual tamanho? Até 44. Ótimo. Perfeito. Agora vem pra cá que ela vai mostrar mais a sua coleção. Essa coleção aqui é premium, ela é diferenciada. Qual é o diferencial dela? São mais cores, né? São umas estampas exclusivas. Que perfeito. E aí são R$20,00. Olha que fofura. Uma mais linda que a outra. São modelos realmente diferenciados. Aquelas blusinhas que a gente precisa para compor look e tudo mais, tá por aqui na Rainha dos Bordados. E olha, 6 pecinhas é o nosso atacado, pode variar e pra envios é apenas 12 peças. Agora fala pra mim o que que tá faltando pra você conferir toda a nossa variedade. A gente tem muito mais variedade, mas tudo isso você confere no catálogo online e as novidades recém-chegadas também. E agora, Graciele, pra finalizar, dá um spoiler pra gente sobre a nova coleção que tá chegando por aí, coleção verão. Vai dar um spoiler? É, tá bem legal. Pode vir, que vocês vão achar muitas, muitas bordadas tendências aqui na Rainha dos Bordados. Obrigada, é isso aí. Deixa o like no vídeo e não esquece de me seguir lá no Insta, tá? Beijaço!